Bom, nós estamos aqui no bairro São Francisco, em Alto Araguai, estamos na casa da dona Maria Auxiliadora e ela está enfrentando um problema muito sério com a Energiza, não é isso dona Maria? Isso, estou enfrentando muito sério mesmo esse papel da Energiza. O que está acontecendo? Eu fui lá segunda-feira retrasada, aí coisou uns parcelamentos e eles falaram que ia parcelar, aí esparcelou. Aí esparcelaram essa primeira parcela aqui para 230 para me pagar, eu fui e paguei. Aí eles falaram para me voltar lá na segunda-feira para assinar uns papéis, que foi segunda-feira agora. Fui lá e assinei. Aí hoje eu fui lá de novo, aí eles falaram que ia religar, aí eles falaram assim, não, eu vou vir lá para religar e se você não tiver religado, vai fazer outro pedido. Eu falei, não, vou fazer outro pedido. Hoje já está com uns quantos, quatro dias hoje, a minha carne perdeu tudo na geladeira, os vizinhos, para não perder o ré das carnes, o vizinho, fiquei um pouco na casa do vizinho, um pouco na minha sogra, na minha tia. Então é uma situação complicada, né? Situação complicada. Então as contas foram pagas, né, do parcelamento que a senhora fez, deu a entrada e eles pediram 24 horas para religar, não foi isso? Foi, 24 horas para religar e não religou. Já se passaram quatro dias? Já passaram os quatro dias e não religaram. O que a senhora espera então é que eles venham o mais rápido possível, não é isso? Eu quero que eles venham o mais rápido possível, porque eu tenho que pegar as carnes que estão no vizinho. E além disso, aqui também funciona uma borracharia, precisa de energia, não é isso? Precisa de energia, porque aqui funciona a borracharia. Vocês vivem disso aqui também? Vivo, não é, vi disso aqui também. Então eles pediram para a senhora fazer um novo pedido de religação, a senhora não vai fazer esse pedido? Não, vou fazer. Já fez um, né? Eu já fiz um e vou fazer, mas eu não vou fazer. Aí agora perderam minhas carnes, agora quer ver como é que vai ficar essas carnes que eu perdi. Até porque quando chega na Energiza lá tem que enfrentar fila, é complicado também esse processo. É, tem que enfrentar fila, isso é verdade. Tem que ficar lá enfrentando fila, pegar a senha até chegar às vezes da gente. A gente não sabe, quando eu fui para a fazenda, quando o patrão do meu pai vendeu a fazenda, minha mãe veio aqui na frente para religar, quando chegou aqui os fios já estavam cortados, arrancaram o fio, arrancaram o relógio, e minha mãe já está até segunda passada tentando fazer a religação. Pelo menos o relógio já colocaram de volta? Não, não tem relógio lá, está sem, está só a caixa e o fio pendurado. Só o padrão? Está só o padrão, pode dizer, porque o relógio levou tudo. Não, não tem relógio.